Se você treinou a sua percepção melódica, fez vivências sobre isso, vai ficar muito fácil, muito rápido você descobrir melodias de ouvido, especialmente se você combina esse entendimento com as pistas harmônicas da tonalidade que as cifras já te trazem. Mas muito rápido mesmo, vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui um trechinho de uma música para a gente fazer isso juntos e para você começar a perceber. Eu tenho aqui, separei uma música que é aquela do Vander Lee chamada Onde Deus Possa Me Ouvir. É uma música que eu acho maravilhosa, a letra é muito bonita e a música também. Então vou mostrar as cifras aí para você, para que você possa me acompanhar, tá bom? E aí nós vamos tirar um trechinho dessa melodia. Não vai dar tempo de eu tirar a música toda, claro, mas você vai perceber por esse exemplo. Primeiro vamos analisar a cifra. A cifra está aí, o site do Cifra Clube diz que o tom está em Ré e vamos ver se o tom está em Ré mesmo. Como que eu vou saber se o tom está em Ré? Eu tenho que passar o olho em todos os acordes e começar a perceber os graus desses acordes. Ao perceber os graus, eu percebo a função que eles têm e quais são aqueles acordes que preparam o centro tonal que é o Ré. Segundo o Cifra Clube, o centro tonal é Ré. Então vamos lá. O primeiro acorde é Ré, seria primeiro grau. O segundo acorde é um Ré com nona, primeiro grau do mesmo jeito. Terceiro acorde é Ré de novo, primeiro grau. Depois vem o Ré 7. Ré 7 não é primeiro grau. Ré 7 deveria ser com sétima maior. Aí não é primeiro grau. Então, uma coisa importante de a gente falar, né? As notas de tensão, nona, décima primeira, décima terceira, são notas que são acrescentadas ao acorde. E que não mudam a sua posição ali no campo harmônico. Já a sétima, sim. Então, quando eu falei, ah, o Ré com nona é primeiro grau. Mas esse Ré 7 não é primeiro grau. É porque a sétima, ela entra na formação de base das tétrades, ok? Tanto é que uma tríade pode ter notas de tensão, uma tétrade pode ter notas de tensão, que são nonas, décima primeira e décima terceira, mas também pode não ter. Isso não muda a sua função e o seu posicionamento no campo harmônico. As sétimas mudam. Essa sétima menor não é característica do primeiro acorde. O primeiro acorde no campo harmônico tem sétima maior. Então, isso aí não é acorde 1. O formato desse acorde mostra que ele é um acorde 5. Todo acorde que é quinto grau é maior, mas tem sétima menor. Então, ele é acorde 5. 5 de quem? Já vou buscar uma relação de preparação para resolução. Se ele é 5, eu conto para trás. Ré, do, si, lá, sol. Ou, ele é preparação de sol maior. Isso você pode ver que lá na frente, na segunda linha, tem um sol maior. Então, eu entendi, porque esse ré está aí. Ele está para preparar o sol maior. E o sol maior existe no tom que a gente estava, de ré maior. Ele é quarto grau. Então, esse acorde aí é um dominante do quarto grau. Tudo bem. Isso não descaracteriza que está no tom de ré. Por enquanto, está no tom de ré, porque só apareceu o acorde 1 e o acorde 4 do tom de ré. Depois, teve o ré de novo. E aí, o mi menor, que é grau 2. Aí, teve um lá 7. O lá 7 é o grau 5 de ré. Ré, mi, fá, sol, lá. Lá maior, com sétima menor, é o grau 5. Colocou o grau 5, mas não resolveu no grau 5. Ele fez uma cadência deceptiva, porque depois desse lá 7, deveria vir o ré. Não veio. Veio o fastanito. Fastanito, terceiro grau. É um acorde de função tônica. É o terceiro grau, é função tônica. Está dentro ainda, está dando para entender tudo. Está dentro da escala do campo harmônico de ré. Depois, veio o sol, que é o quarto grau. Veio um sol sustenido, que não é do tom de ré, porque ele está diminuto. E o acorde, que é diminuto, é o sétimo grau. O sétimo grau de ré é dó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Portanto, sol sustenido não é do tom de ré. Ele está aí, porque ele é sétimo grau, sim, mas de outro acorde. Não do acorde, não do tom de ré. Conta para trás. Ele é sétimo grau. Sol, fá, mi, ré, do, si, lá. Aí, ó. Ele é sétimo grau do lá que está aí na frente. Está vendo? Ele está preparando o próprio acorde lá, que é o cinco do tom. Por isso que ele está aí, preparando o acorde lá. E depois, esse acorde lá voltou para o ré. Ótimo. Deu para ver que esses acordes, na sua maioria, estão dentro da tonalidade de ré, realmente. E o dominante lá, como efeito ali de dominante, está aparecendo na hora que vai para outra estrofe. Então, está dentro de ré maior mesmo. Eu vou usar a escala de ré maior para tirar a minha música. Escala de ré maior, ré, mi, fá, estenido, sol, lá, si, dó, estenido e ré. Agora, eu tenho que ouvir a música e prestar atenção no movimento. Então, vamos ouvir um pedacinho da música para prestar atenção no movimento dessas notas, dessa frase. Vamos ver. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu achar o trecho. Aqui, o trecho que ele canta. Aqui, ó. Pronto. De novo. Vamos ouvir mais alto? Você tem que saber essa melodia, tá? Nem preciso falar que para tirar uma música de ouvido, você tem que ter memorizado essa música. Você tem que saber, você tem que cantar essa melodia. Então, vou voltar aqui, ó. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Aprendi a cantar isso. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Tá. Aprendi? Agora, eu vou prestar atenção. Em cada sílaba que eu canto, se essas sílabas estão ficando mais agudas, estão ficando mais graves, se está ficando do agudo para o grave, para o agudo de novo, qual é o movimento que essas sílabas fazem? Lembrando que cada sílaba é uma nota. Então, vou prestar atenção. Sabe o que eu queria agora? Olha o que eu acabei de perceber. Que eu mudei o som na hora que eu fiz a sílaba agora. Até então, era o mesmo som. Sabe o que eu queria agora? Ah, então eu percebi que tem um monte de nota igual. Sabe o que eu queria agora? Tem seis notas iguais. Então, uma vez que eu já descobri isso, eu já vou pesquisar qual é essa nota, porque eu já tirei seis notinhas. Bom, aí eu olho que eu estou na harmonia de Ré e eu já vou chutar dentro da escala de Ré aquelas que combinam com o acorde de Ré. A escala de Ré é essa daqui. Tem sete notinhas para eu chutar. Mas eu não vou chutar em qualquer uma das sete. Eu já vou pegar aquelas que fazem parte da formação do acorde. Já fiz outras aulas falando sobre isso. O acorde de Ré formado por Ré, Fá sustenido e Lá. Então, eu vou chutar alguma dessas três primeiro, tá? Sá, vou começar chutando Ré. É essa. Sabe o que eu queria? As seis notinhas. Sabe o que eu queria? Deu certo. Ótimo. Mais fácil do que a gente pensa, né? Agora, vamos ver qual é essa nota do agó. O agó, ó. Agora você tem que começar a perceber se essa nota da sílaba agó, ela é mais grave ou ela é mais aguda do que você estava. Sabe o que eu queria agó? Esse movimento. Sabe o que eu queria agó? Foi um movimento que ficou para baixo, mais grave, ou foi um movimento que ficou mais agudo? Você só vai conseguir perceber isso com mais clareza quando você estiver cantando. Você tem que cantar e você tem que fazer exercícios de solfejo, porque aí você percebe esse movimento. E ela está mais grave. Sabe o que eu queria agó? Desceu. Se desceu, eu não vou procurar notas para cima da escala aqui de Ré. Eu vou procurar notas descendo a escala de Ré. É como se eu estivesse voltando a escala de Ré, né? Porque eu já descobri que a primeira nota é Ré. Então agora eu vou procurar para baixo do Ré. Eu vou testar Dó sustenido. Sabe o que eu queria agó? Deu certo. Sabe o que eu queria agó? Essa aqui. Sabe o que eu queria agó? Muito fácil. Nesse momento que eu já descobri isso, eu esqueci o Ré da melodia. Então eu tenho que ouvir de novo e cantar. E quando a gente vai parando, a gente esquece. Então, ouve de novo e canta. Sabe o que eu queria agó? Meu bem. Sabe o que eu queria agó? Meu bem. De novo, só para ver se eu não errei. O que eu queria agó? Meu bem. Sabe o que eu queria agó? Vou fazer o Rá agora. Sabe o que eu queria agó? Você viu que o Rá está diferente do Gó? Sabe o que eu queria agó? Agora. O Rá está diferente. Então é outra nota. Não é repetido. Se eu tinha descoberto que era Ré, 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 Dó. Agora não vai ser Dó de novo. Vai ser outra. Aliás, Dó sustenido. Eu testei. Era Dó sustenido. Sabe o que eu queria agó? Esse Rá. Ele é diferente, mas ele é diferente mais agudo ou ele é diferente mais grave ainda? Sabe o que eu queria agó? Agora. É mais grave. Sabe o que eu queria agó? Então se antes eu tinha testado Dó sustenido, agora eu preciso testar mais grave, vou testar Si. Testo mesmo. Põe a mão no instrumento e toco. Sabe o que eu queria agó? Agora. Descobri. É o Si. Tá mais fácil do que a gente imagina, né? Sabe o que eu queria agó? Preciso descobrir o resto. Não lembro como que é o resto, porque eu fiquei muito focada e esqueci. Ouço a música de novo. Sabe o que eu queria agó? Meu bem. Tudo bem. De novo. Sabe o que eu queria agó? Meu bem. Pronto. Voltei com a música na mente. Eu vou focar depois do agora. Sabe o que eu queria agó? Meu. Pronto. Essa sílaba que eu quero. Essa nota do meu. Sabe o que eu queria agó? Meu. Esse meu tá igual ao rá do agora ou tá diferente, ó? Sabe o que eu queria agó? Meu. Rá. Meu. Tá diferente. Sabe o que eu queria agó? Agora, meu. Antes era agora, meu. É outra altura. Então, não é a repetição da nota si. Agora, essa outra altura é mais grave do que o si que eu tava ou é mais agudo? Sabe o que eu queria agó? Agora, meu. Rá. Meu. É pra cima. Rá. Meu. Se é pra cima, eu não vou buscar o lá. Porque eu tava no si e é pra cima, eu vou buscar dó, senedo, ou eu vou buscar ré, ou mi, notas pra cima da escala. Então, eu vou testar dó primeiro, tá? Eu tava no si e vou testar o dó depois. Sabe o que eu queria agó? Agora, meu. Ó. É o dó sonido. Sabe o que eu queria agó? Agora, meu. Só falta uma nota, que é a nota do bem. Ó. Sabe o que eu queria agora? Meu bem. Pronto. Meu bem. Ou, já dá pra ver claramente que mudou a nota. Antes era meu bem. E mudou bastante, porque tava nessa altura meu e ficou bem grave. Bem. Meu bem. Tem até que fazer. Quando você canta, você percebe que tem que ficar mais bem, mais pra dentro. É bem grave. O que isso significa? Que eu estava na nota dó, senedo, e eu vou ter que buscar notas pra baixo. Mas eu já não vou buscar a nota si. Por que, Dani? Porque eu já percebi que tem um salto. Teve um salto. A nota tá muito grave. Quando ela não fica assim, com essa sensação de muito grave, é a nota pertinho. Então, eu já usei também uma referência da minha percepção de intervalo. Já percebi que tem um salto. Eu já vou buscar a nota lá, ou a nota lá, ou a nota sol, ou a nota faça nida. Notas que estão já com o intervalo mais distante. Sabe o que eu queria agora, meu... Vou testar lá. Bem. Bem. Não é essa? Sabe o que eu queria agora, meu bem... Não é esse lá. Vou testar sol. Sabe o que eu queria agora, meu bem... Não é esse aqui. Não tá igual o que eu tô cantando. Vou testar faça nida. Tô descendo. Sabe o que eu queria agora, meu bem... Ah, achei. Então, começou com ré. Ré, 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 dó, si, dó, fá sustenido. Tá vendo? Só que não nessa ordem, né? O que eu tirei é assim que se escreve. Aqui, assim, ó. Nessa ordem aqui. O que eu tirei é isso daqui. Ré, 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 dó. São seis notas ré. Eu tô escrevendo sem a parte rítmica, tá? Porque não é meu foco agora. Ré, 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 E Ré maior. Opa, errei a última nota. Agora eu teria que descobrir em cima da cifra de Sol, porque tá na próxima linha. Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. E aí vai, enfim. Entende? Então eu tenho que aprender a cantar e eu vou buscando em cima de cada acorde, sabendo que eu ainda estou numa região de Ré maior, mesmo estando procurando as notas que são em cima dessa cifra de Sol, eu ainda vou procurar elas sob as notas da escala de Ré maior. Essas notinhas aqui. Só que claramente eu não vou testar qualquer uma delas. Eu vou começar testando aquelas que formam um acorde de Sol maior. Que é Sol, Si ou Ré. Eu começo a testar por elas. E depois eu vou prestando atenção no movimento. Tá fazendo sentido pra você isso?